Nesse vídeo demonstraremos como fazer o cadastro de novas tags e chaves digitais na fechadura Smartcard. Junto com o produto você recebe a chave mestre e as instruções no verso, como adicionar usuário, deletar usuário e deletar todos os usuários. Junto com a fechadura você já recebe a chave digital mestre, você também já recebe os tags, dois tags e você já recebe também quatro minicards para colar no verso de um smartphone. Para fazer o cadastro você aproxima a chave mestre, você escutará os dois bips, logo após você adiciona todos os cartões continuamente e para sair de programação você passa uma vez a chave digital mestre. Sendo assim o cartão já está configurado. Quando você aproxima a fechadura irá se abrir automaticamente. Após essa configuração os novos cartões são adicionados com sucesso. Então sempre que você se aproximar a fechadura irá abrir fechando a língua trava automaticamente. Para que essa gravação de novos usuários seja feita com sucesso, tanto a antena que fica na parte interna e a antena que fica na parte externa devem estar já conectadas na placa que fica dentro da placa da fechadura. Para a leitura de todos os cartões sendo o mestre ou os usuários, as duas antenas devem ser conectadas na placa da fechadura. Então para funcionar corretamente tanto a antena que fica do lado de dentro e a antena que fica do lado de fora tem que estar conectadas.